São textos diferentes, é verdade, é verdade, é assim que ela manda, ela é assim que ela manda. Antigamente as crianças, elas iam desde muito novos pais-feiras para o negócio e aprendiam a fazer aquele negócio. Como a escola ocupa esse tempo, quando eles chegam a uma certa altura, os pais veem que os filhos não têm locação no mercado de trabalho, não estudaram para chegarem lá, eles também depois não conseguem fazer o que os pais faziam para se desarrascar. O que eu vi que me atrapalhava um bocado era lá andar numa escola particular. Não é para qualquer pai que possa pagar aquela escola particular. Mas pronto, sempre o meu sonho foi ter um filho, tirar uma formação, apostei na Bianca, fiz o sacrifício e estou a fazer. E eu acho que é gratificante sobre estas questões. É por isso que os pais não veem que a escola seja um benefício para as comunidades hienas. E isso podia ser mudado se houvesse oportunidades, quando esses jovens, eles concluíssem, neste caso, pronto, o secundário ou até a licenciatura, fossem integrados no mercado de trabalho. Olá, meu nome é Gedião, tenho 19 anos, sou africano, sou cigano e sou português. Sou de Porto, nasci e cresci lá e neste momento eu estou aqui em Lisboa, na Escola Superior de Teatro e Cinema, a tirar o curso de teatro. Graças a Deus hoje já temos médicos ciganos, temos o primeiro médico cigano, que é o Israel, já temos pessoas com uma mente mais aberta. Porque dentro dos ciganos há vários tipos de ciganos. O meu conselho é que é estudar, 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 não parem, continuem, porque de facto faz todo sentido mudar a nossa vida, constreia a nossa vida ao estudo. Temos que nos agarrar à escola mesmo, porque temos que ser alguém na vida, tanto como aplicarmos nos nossos sonhos e mostrarmos que somos capazes e que vale a pena estar na escola. Um pouco da nossa história fazia um bocado de diferença e era um bocado motivacional para nós, mesmo para as pessoas da nossa etnia e mesmo para as pessoas que não são da nossa etnia. O que ajudava a compreender um pouco os nossos costumes, a nossa cultura e que nem sempre roubamos e que nem sempre fazemos as coisas más e que nem sempre somos nómadas. Como se sabe, existe uma grande taxa de abandono por parte de jovens de etnia e cigana do ambiente escolar. Se não é abandono, é quase abandono, porque não aparecem às aulas. Isso é uma realidade, é uma realidade que existe em Portugal, acho que está à vista de todos. E muitas vezes as pessoas perguntam-me sempre, ah, mas tu és diferente, tu és... Eu não sou diferente, provavelmente se eu nascesse num meio diferente, eu neste momento estaria na mesma situação. A escola consegue ser dura. Há muitas regras, não estou a perceber nada. É necessário trabalhar muito ao estar em cima destes minhas, porque eles dizem que são burros porque são ciganos. Já quando andava no infantário, as professoras já me diziam que haviam que era uma miúda que tinha capacidades muito fortes para ir longe. E nós como pais vimos isso. Tu deixas de ser cigano porque te sentares numa mesa? Tu deixas? Sentes-te menos cigano porque estás aqui sentado? Não, pai não. Quando estás nas colas e diz assim, ah, aquele cigano que fez aquilo... Não te sentes orgulhoso de saber o que um cigano fez aquilo? Não, não te sentes? Quanto mais, se tu começares a pesquisar, só porque há muita coisa que aconteceu, que foram os ciganos que fizeram. Quem tornou o Brasil independente foi o cigano que assinou. Não sei se sabias disso. O quê? Quem assinou a carta de ser o Brasil independente, quem assinou, foi o cigano. E quanto mais conheces, mais chavos. Ir para a escola assim, assim que vai para ela seca, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas a vossa família faz o quê? É se estas ou é feirante. É tudo bem, vai assegurar-se. E não vai estar na minha turma. Mas o pai é o teramento, vai entrar, a minha família é feirante. E a minha família é guarda na turma. É segura-se. E vocês, por exemplo, querem ter guarda? E vocês, por exemplo, querem ter guarda?